Uma bike com DNA de competição. Essa é a Oji Agile Sport Carbon 2020. Desenvolvida para quem busca performance em provas ou trilhas de qualquer nível. Quadro fabricado em carbono SL, cabeamento interno e tecnologia Boost. Equipada com a suspensão Manitou 100mm de curso e trava no guidom. Sistema de transmissão SRAM SX Eagle 12 velocidades. Equipada com os pneus Kenda Saber Pro Tubless Ready. Componentes ITM para mesa, guidom, canote completam essa bicicleta que encara qualquer desafio.